É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer de uma vez essa mulher Já não suporto mais viver sozinho, vive implorando, seu amor ela não quer Eu já tentei de tudo e não tem jeito, por isso agora vou seguir o meu caminho Eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, quem sabe encontrar outra mulher Que me dê amor, me dê carinho, sei que o mundo dá volta, nesta vida tudo passa Tudo tem começo e o fim, hoje sou eu que estou sofrendo, pelos bares bebendo Você não tá nem aí, sei que o mundo dá volta, nesta vida tudo passa Tudo tem começo e o fim, hoje sou eu que estou chorando, amanhã você vai chorar por mim É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer de uma vez essa mulher Já não suporto mais viver sozinho, vive implorando, seu amor ela não quer Eu já tentei de tudo e não tem jeito, por isso agora vou seguir o meu caminho Eu vou fazer da minha vida o que eu quiser, quem sabe encontrar outra mulher Que me dê amor, me dê carinho, sei que o mundo dá volta, nesta vida tudo passa Tudo tem começo e o fim, hoje sou eu que estou sofrendo, pelos bares bebendo Você não tá nem aí, sei que o mundo dá volta, nesta vida tudo passa Tudo tem começo e o fim, hoje sou eu que estou chorando, amanhã você vai chorar por mim Hoje sou eu que estou chorando, amanhã você vai chorar por mim Já que mandar aquele abraço pro meu amigo, Robertinho de Palmares Alô, boizinho, divulgação moral de Catende Alô, Robertinho de Palmares Aquele abraço do Cigano de Catende É mais um, rapaz Se não existe amor pra que existe É melhor cada um seguir seu rumo Ninguém é obrigado a viver com outro alguém Se não gosta, se não ama e não quer bem Não sei o que te prende neste lar Ninguém tá te pedindo de ir embora A porta está aberta, pode ir Prefiro mesmo é viver sozinho Sai da minha vida, vai embora Acho melhor você sumir da minha vida Já não vivemos uma vida de casal A nossa história já passou do ponto final Prefiro viver minha vida, te deixar em paz Se não existe amor pra que existe É melhor cada um seguir seu rumo Ninguém é obrigado a viver com outro alguém Se não gosta, se não ama e não quer bem Não sei o que te prende neste lar Ninguém tá te pedindo de ir embora A porta está aberta, pode ir Prefiro mesmo é viver sozinho Sai da minha vida, vai embora Acho melhor você sumir da minha vida Já não vivemos uma vida de casal A nossa história já passou do ponto final Prefiro viver minha vida Prefiro viver minha vida, te deixar em paz Prefiro viver minha vida, te deixar em paz Prefiro viver minha vida, te deixar em paz Acho melhor você sumir da minha vida Já não vivemos uma vida de casal A nossa história já passou do ponto final Prefiro viver minha vida, te deixar em paz Alô, Brasil, cedeu moral de Catene A nossa história já passou do ponto final Prefiro viver minha vida, te deixar em paz A nossa história já passou do ponto final Já só me traz outra garrafa Hoje eu vou embriagar Já só por favor, sente aqui Preciso de alguém para desabafar Tá vendo aquela mulher sentada naquela mesa Ela foi minha E hoje o que resta é a tristeza Não dei valor Quando adianto o meu lado Só desprezei E hoje estou eu desprezado Não dei valor Quando adianto o meu lado Só machuquei E hoje estou machucado Daria tudo pra tê-la aqui Pois tudo que eu fiz contra ela Ela não quer me ver O que machuca é vê-la beijando outro cara Saber que perdi a mulher Que eu tanto amava Por isso eu não quero ninguém Vou ficar sozinho até morrer Por isso eu vou beber Por isso eu vou beber Por isso eu vou beber Eu não quero ninguém Vou ficar sozinho até morrer Não dei valor Quando adianto o meu lado Quando adianto o meu lado Só desprezei E hoje estou machucado E hoje estou machucado Por isso eu vou beber 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 Eu não quero ninguém Vou ficar sozinho até morrer E hoje estou machucado Eu vou beber Depois de muitos anos juntos Você agora quer se separar Tudo bem, por mim eu aceito Só pare um pouco para me escutar Os nossos filhos ainda não estão criados Ele não sabe sobreviver Fica mais um pouco Eles precisam de você Fica mais um pouco Prometo não te incomodar A partir de hoje Você dorme na cama Eu durmo no sofá Fica mais um pouco Por amor A nossos filhos A partir de hoje Nós seremos Bós amigos Os nossos filhos não são culpados Da nossa separação Apesar de nós estarmos separados Teremos que viver em união O papel de pai eu faço E o de mãe eu deixo com você Teremos que viver em união Até nossos filhos crescer Fica mais um pouco Fica mais um pouco Prometo não te incomodar A partir de hoje Você dorme na cama E eu durmo no sofá E eu durmo no sofá Fica mais um pouco Fica mais um pouco Por amor A nossos filhos A partir de hoje Nós seremos Bós amigos Fica mais um pouco Prometo não te incomodar Prometo não te incomodar A partir de hoje A partir de hoje Você dorme na cama E eu durmo no sofá Fica mais um pouco Por amor A nossos filhos A partir de hoje Nós seremos Bós amigos Somente uma foto sua Foi o que restou aqui Você partiu levando tudo Mas deixou saudade Nossa casa está vazia Imagina o meu coração Me sinto feito cão sem dono Jogado na solidão Na mesa de um bar Bebendo sozinho Até meus amigos Não me dão atenção Vou beijando a boca do corpo E abraçando a solidão Na mesa de um bar Bebendo sozinho Até meus amigos Não me dão atenção Vou beijando a boca do corpo E abraçando a solidão Somente uma foto sua Foi o que restou aqui Você partiu levando tudo Mas deixou saudade Nossa casa está vazia Imagina meu coração Me sinto feito cão sem dono Jogado na solidão Na mesa de um bar Bebendo sozinho Até meus amigos Não me dão atenção Vou beijando a boca do corpo E abraçando a solidão Na mesa de um bar Bebendo sozinho Até meus amigos Não me dão atenção Vou beijando a boca do corpo E abraçando a solidão Na mesa de um bar Bebendo sozinho Até meus amigos Não me dão atenção Vou beijando a boca do corpo E abraçando a solidão Na mesa de um bar Bebendo sozinho Até meus amigos Não me dão atenção Vou beijando a boca do corpo E abraçando a solidão E abraçando a solidão E abraçando a solidão E abraçando a solidão Sente aqui Vamos resolver tudo numa boa Você está livre pra encontrar outra pessoa Que vai te amar e vai te dar o que eu não te dei Eu não mereço Estar vivendo o amor fingido Daqui pra frente não serei mais seu marido Vou seguir o meu caminho, você segue o seu Quando passar por mim Finge é que não me conhece Porque quem bate nunca lembra Quem apanha nunca esquece Tudo que houve entre nós Pra mim já ficou no passado Quero viver minha vida com outra ao meu lado Sente aqui Vamos resolver tudo numa boa Você está livre pra encontrar outra pessoa Que vai te amar e vai te dar o que eu não te dei Eu não mereço Está vivendo o amor fingido Aqui pra frente não serei mais seu marido Vou seguir o meu caminho Vou seguir o meu caminho, você segue o seu Quando passar por mim Quando passar por mim Pra mim já ficou no passado Quero viver minha vida com outra ao meu lado Que vai te amar e vai te dar o que eu não te dei Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta, benzinho, que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta, benzinho, que eu sempre te chamo Eu gosto de você Eu gosto de você Eu te adoro, meu bem Sem você ao meu lado Vou morrer sozinho Sem querer ninguém Vou levando A minha vida Te esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Vou levar em paz Vou levar em paz A minha vida E esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Eu vou viver em paz Eu vou viver em paz Eu vou viver em paz Não faz sentido, você com este cara, ele não te ama, ele só te engana, larga ele e vem morar comigo. Amigo, prometo ser pra você um fiel marido, prometo te dar o que ele nunca te deu, prometo fazer amor gostoso como nunca fez, aí você vai se apaixonar pela primeira vez. Você não merece, está vivendo assim, quando ele machuca você, também machuca a mim. Eu não posso ver, você sendo humilhada, você não nasceu para ser uma mulher estrava, abandona tudo aí, vem ser feliz na sua nova casa. Não faz sentido, você com este cara, ele não te ama, ele só te engana, larga ele. E vem morar comigo, prometo ser pra você um fiel marido, prometo te dar o que ele nunca te deu. Prometo fazer amor gostoso como nunca fez, aí você vai se apaixonar pela primeira vez. Você não merece, você não merece, está vivendo assim, quando ele machuca você, também machuca a mim. Eu não posso ver, você sendo humilhada, você não nasceu para ser uma mulher estrava, abandona tudo aí, vem ser feliz na sua nova casa. Você não merece, você não merece, está vivendo assim, quando ele machuca você, também machuca a mim. Eu não posso ver, você sendo humilhada, você não nasceu para ser uma mulher estrava, abandona tudo aí, vem ser feliz na sua nova casa. Alô galera do meu Brasil, é mais uma do Cigano de Catete, para todos os gols, vou anotar. Chifre não dói, ruim é o comentário, já estão me chamando, ligou no altar, mas eu não ligo, pra que o povo fala. O importante pra mim, é o que ela faz, não me interessa o que ela faz ou deixa de fazer, viver sem ela eu sei, eu não posso viver, não me importa o que ela faz, em seu particular. O importante para mim, é o que ela faz, em seu lugar. O importante para mim, é o que ela tem para me dar, se quer o roubo, ela compra pra mim, até o carro, ela também já me deu, mas eu não ligo, quando ela está com outro, eu sou feliz ao saber, o homem da sua vida sou eu. Chifre não dói, ruim é o comentário, já estão me chamando, ligou no altar, mas eu não ligo, pra que o povo fala. O importante pra mim, é o que ela faz, não me interessa o que ela faz ou deixa de fazer, viver sem ela, viver sem ela, eu sei, eu não posso viver, não me importa o que ela faz, em seu particular. O importante para mim, é o que ela faz, em seu lugar, se quer o roubo, ela compra pra mim, até o carro, ela também já me deu, mas eu não ligo, se ela fica com outro, eu sou feliz ao saber, o homem da sua vida sou eu. Chifre não dói, ruim é o comentário, já estão me chamando, eu vou no altar, mas eu não ligo, pra que o povo fala. O importante pra mim, é o que ela faz, 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 é o que ela faz. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti